Você! Ah! Eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios, eventos aleatórios O que aconteceram comigo na última semana? Oi, o vídeo dessa semana contém uma receita inédita, embora esse não seja um canal de receitas. Comecei a semana tomando um café da manhã com suco de laranja. Tudo junto no mesmo copo, era café com suco de laranja. Mas eu achei bem gostoso. Fui escolher uma furadeira adequada para o serviço. Essa acho que dá. Nossa, tem até um negócio pra pegar aqui essa. E instalei uma persiana com a ajuda do José e da Rai. Ficou topíssimo. Me empolguei e passei fita numa mesa. Lixei e pintei aquele pedaço que tava mofado. E essa é sempre a parte mais prazerosa. Esperei secar e fiz um clássico italiano com o Vini no videogame. A casa dele tem uma decoração de Natal permanente. Ah, pronto, até aqui tem gol do Gabigol. Também ataquei de DJ com muito estilo e pouca convicção de minhas ações. Ah, isso aí foi na minha festa de aniversário. Mas eu não consegui produzir muito conteúdo no dia. Eu até deixei uma camerazinha com a galera, mas os vídeos que resultaram dessa noite são mais ou menos assim. Tomei outro café da manhã invocado. Esse aí era com pão de centeio, irmão. Mas eu não gostei muito, desculpe falar. Peguei uma carona e fui até uma loja de molduras com espelhos muito irados. O Vini falou que ia moldurar essa obra aí, com adesivo da Frida. Com uma moldura bem estilosa, tipo essa aqui. Essa é o celular? Esse aqui é o celular do meu sobrinho Antônio. E essa aqui é a maquininha de fazer barulhos. No estacionamento do mercado me deparei com a seguinte pergunta. O que você desconhece sobre bacalhau? E essa é uma boa oportunidade pra eu perguntar pra você. O que você desconhece sobre bacalhau? Comenta aqui embaixo a sua pergunta. No estacionamento de cachorros tinha esse amigo. E fomos assistir ao Super Bowl. Não, mas não levamos o cachorro, deixamos ele lá. E fomos assistir ao Super Bowl, mesmo sem saber muito o que que tava rolando. Olha, Nilson, você não quer me contar o que tem dentro desse hambúrguer, não? Eu já contei no Instagram. Então conta pra mim de novo. Mas tem som ou não tem som? Tem. Ah, meu Deus. Tem grão de bico, quinoa vermelha, cenoura, cebola, temperos, pérola de batata, pra dar liga. Não tem ovo, então é vegano. Olha só. Nozes. A Gabi não é muito fã de nozes, não. Você vai espetar? Vou. Pode? Pode. Cuidado só da boca. Assistimos ao show da Shaquille e da JLo, que na verdade era a parte que eu tava mais interessado. Já acabou até perdendo o final do jogo. Fiz a minha primeira aula de pilates, mas na hora de ir embora o elevador tava quebrado e eu tive que descer 12 andares andando. Mas eu não tô reclamando não, tá? Pois é, eu tô fazendo pilates. Motivo? Tô com muita dor nas costas. Eu fui no médico já, agora eu vou em outro médico e eu tô fazendo pilates. Porque pilates é um lance que meio trabalha a sua postura e te bota no lugar também. E eu acho que é isso que eu preciso. Mas teve um dia muito crítico, que eu travei as costas. Fui abaixar, pegar uma parada assim, eu não consegui nem levantar mais nem abaixar mais. Fiquei assim, aí eu tive que ir no médico e tal. Mas foi um dia que eu passei muito tempo agachado também, nas posições estranhas. Eu tava pintando o rejunte da minha casa. Eu passei o dia todo usando uma parada dessa aqui, ó. Que é tipo um pincelzinho com tinta que você passa no rejunte e ele fica novo. É, é um resultado muito interessante, mas foi um pouco sofrido. É fácil te aplicar e tal, mas depois que seca você tem que passar tipo uma buchinha pra tirar o excesso da coisa. E essa foi a parte mais trabalhosa. E agora eu tô tentando cuidar das minhas costas. É uma meta aí de 2020. Minha dica final é essa. Um 2020 mais alongado pra todo mundo. Um 2020 mais alongado pra todo mundo.